Ô mãe, pra fazer essa coré de maracujá, qual fruta que eu uso? Cato, que eu preciso saber pra receita ficar perfeita! E se a gente for fazer análise no teu cérebro, eu peço pra procurar a titica de galinha ou merda mesmo? E olha só, vambora trabalhar, tá? Vambora fazer uma raia, segue com a primeira leva que já tá aqui dentro do congelador. Eu? Que eu já tinha feito. É, você. E sem fazer munchocho. E tu? Eu tô trabalhando, tá? Tá fazendo o que, brother? Eu sou chefe, tô mandando. O chefe não faz nada. Vambora. Ô, Brite, tu vai lá fora pegar com a Geralda o suco de pozinho. Tu não joga as coisas que eu jogo isso daqui na tua cara, hein? Tu não vem fazer as coisas na minha frama, arraia. Sabe que eu tô incontinência? Eu me mijei toda. Peraí, marraia, que eu vou com o tio que ela mandou eu ir lá no canário. Vai, vai lá, abre a porta pra ela. Vai lá no canário pegar o negócio. Eu também vou abrir agora. Ai, eu estou achando. Dona. Consegue fechar, marraia? Vai, 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 consigo. Quer que eu feche? Ah, foi, foi. Tá tranquilo aí? Ah, tá, tá tranquilo. Ai! Ai! Ai, que susto, Brite. Você de longe já assusta. Nossa, se eu tô aqui... Ai, cheguei a suar frio. Ai, cara, sai. Desbilhotando aí, hein, Geralda? Queria eu? Aham. Não, minha filha, eu tava aqui olhando a paisagem aqui do mar. Que mar? Tem nem mar aqui perto, brother. É, ué, o mar de lixo que tá essa comunidade. Minha, olha, dá uma vergonha isso aqui, né? Aham, valeu, Fifi. Canário, tá onde? O canário deu uma saídinha, mas por quê? Se vocês querem alguma coisa, pode falar comigo. Ai, eu vou nessa. Você fica ligada aí, hein? Eu tô ligada, pô. Tô ligada. Tô tranquilo. O que é que foi? Você quer alguma coisa? Posso te ajudar? Claro que eu quero, né, Jéssica? Você acha que eu não tinha saído de casa pra vir aqui? Olha só. Que ideia. Tá o mãe, tá o filho, né? Olha só, malcriadinha. Eu quero dez saquinhos daquele suquinho, pô. Nossa, mas tudo isso? Gente, eu posso saber o motivo de tanta quantidade? Não, que é segredo. Eu, hein? Mas que segredo é esse, Biti? Que você não pode contar? Se eu não posso contar, que é segredo, né, ignorante? Se eu pudesse contar, eu contava pra tu que é pra gente fazer essa Coreia pra vender. Mas eu não posso, não vou parar. Pô, deu pra entender ou tá difícil? Deu pra entender. Deu, Biti. Olha, muito obrigada, viu, meu amor? Você guarda segredo como ninguém. Parece eu. A Jéssica fica me erogiando, não, tá? Vai pegar o produto que eu te pedi. Eu enrorando? Vou parar com o canário? Ai, eu tô exausto. Isso aqui, cê sabe, né? É exploração infantil. Tu é abusado, né, Maico? Pra fazer essa colégio, exploração infantil, tem uma criança. Agora, pra fazer as coisas de adulto, tu tá fazendo há um tempo, né? Isso aqui é trabalho braçal, dona Graças. É coisa de macho. Não é vida pra mim, não, isso. Olha que tu é macho, tá? Apesar de tu gostar de outro macho, tu também é macho, tá? Não é por isso que tem força de macho, que pra tu aguentar outro macho... Olha, Maico! Ô, mãe, o que que é? Trouxe o suquinho pó que tu pediu. Meu Deus, já não basta água da torneira, ainda esse pó envenenado, porque aqui tem de tudo menos fruta, né? E tu acha que o quê? Que as frutas tão como? As frutas tem de tudo menos fruta. Já desse, eu fui, tô com incontinência, né? Aí, vim de madrugada, faço muita urina. Aí, tô vindo aqui, tinha comprado umas maçãs verdes, deixei na mesa. Tô vendo os negócios brilhar assim, quando eu vejo a maçã verde, cheio de agrotóxico. Mentira, viada. Viada? Ô, Maico, tu tá rapando essa rata? Tava. Eu quero também, pode me dar um pouquinho? Não, tem bem pouco, acabou. Mentira, que acho que eu tô vendo o que tem. Gente, se olha no espelho, você não pode chegar perto disso. Mas o problema é meu, me dá, que acho que o combinado era que cada um me arrapou uma vez. Meu Deus, parece um monstro em cima, me atacando. Ah, ah, ah. Ah, não, mãe, como é? Olha o que que tu fez. Eu não fiz nada, tu quer resolver uma biarata, culpa é minha? Isso aqui é acidente de trabalho, eu exijo indenização. Ah é? Vai ter daqui a pouco a indenização que tu quer? Vai ter acidente doméstico, porque tu vai ver o soco. Passou, já passou, não tem nada. Que ótimo e tal. Caraca, mãe, tá muito caro aqui, ô turiga esse ai e eu vou trabalhar a perada. Pelo amor de Deus, mãe, liga agora. Ah, apareceu. Sorrisão, uma marraia. Que é? Apareceu, né? Apareceu. E aí, como é que foi lá? Me fala, valeu a pena? Ih, valeu. Valeu, valeu. Valeu, zumbi. Valeu. Os gritos fortes dos fãs. Valeu. Pô, melhor impossível, brother. Ah, e aí, cadê o sacolé? Cadê o dinheiro? O que aí? O dinheiro, cadê? Pô, dinheiro, então, é... Ih, se tem então na frase, deu ruim, né? Como que é eu? Ana, marraia, cadê o dinheiro? Você vendeu o sacolé? O sacolé não tá aqui, cadê o dinheiro? Eu fiz permuta, brother. É uma estratégia de marketing. Tá, fala, meu brasileiro. Fala aí. Eu troquei sacolé por sorriso, brother. Olha que bonito, cara. Cada sorriso lindo. É o Brasil que eu quero. Sorrisos lindos, robustos, gostosos. O Brasil que eu quero é um pouco de dente, que eu vou arrancar todos teus. Aí eu vou querer um pouco de dente pra arrancar, essa palhaçada. Ah, tá lá que ela merece. Vocês estão querendo me deixar maluca agora. Mais? Vocês estão querendo me deixar maluca, hein? É possível. Vocês ainda não me viram maluca, hein? Meu Deus do céu. A senhora tá no top da maluca já. Eu quero saber como é que agora que eu vou pagar meu prejuízo. É isso que eu quero saber. Calma, mãe. Calma. É só a senhora fazer um marketing, uma propaganda, pra divulgar teu sacolé. Cara, usa o raciocínio. Meu Deus, falou a pensadora. Aquela que raciocina uma vez a cada 10 anos. Pela a boca, Maico. Olha, Britney, não é Gabriel, não. Mas é o pensador. Sinceramente, eu vou até acertar o que eu vou fazer. Eu vou pegar, fazer um cartaz, botar uma foto minha, botar só uma mila, assim, mostra, pronto, vendeu tudo. Gente, o elefante tá tocando. Gente, será que ninguém pode atender esse telefone? Será que a magnata não pode levantar a bunda e ir lá atender o telefone? Será que a senhora não percebe que eu e o Brit estamos trabalhando? Vem cá, te ajudo. Porra, não consegue levantar a marca da varice? Por que vocês não podem atender? A gente tava trabalhando. Eu também, tô aqui vendo a estratégia do marketing. O quê? Primeiro lugar, a senhora não sabe ler. Ah, começa aí. E segundo lugar, o que uma revista de fofoca tem de estratégia de marketing? E em terceiro lugar, porque você tá perdendo tanto tempo vindo aqui falando um monte de coisa pra mim, vai estudando o telefone, tá tocando tudo, entendeu? Eu vim puxar briga mesmo, só. Pretina. Seramente. Olha, Brit, a mãe tá cada dia pior. Meu Deus, o telefone tá aqui na frente, eu não podia atender, Brit? Eu tô ocupada, mãe. Ai, pelo amor do telefone fixo, eu não sei nem usar. Halelu? Como é que é, senhora? A senhora quer 17 pacotinhos de sacolé? Meu Deus do céu, não. Eu vou anotar aqui. Mas me responde uma coisa. A senhora tem plano de saúde? Não, não é curiosidade mesmo, é uma base de pesquisa. Tá anotado aqui, querida. A gente vai providenciar. Um beijo, tchau. Tchau. Meu Deus, fala. Brit, eu não tô entendendo todo esse sucesso do sacolé, cara. É, meu anúncio tá um sucesso mesmo. Aceita que dói menos. É de que eles ainda não experimentaram o sacolé, por isso. É, e não sabe a quantidade de ser vivo que tem nessa água suja, imunda. Olha o telefone tocando aí, não para de tocar. Meu Deus. Alelu. Oi. Doze. Vitão do frio. Ó, vou chorar. Se nem eu te condensar daqui que eu abri, vamos ter que jogar fora. Tá cheio de formiga, hein? Tá maluca? Tchau. Tu tá maluca? Põe com a formiga, que a formiga faz bem pros olhos. Jesus. Quero ver o que a senhora vai explicar pros clientes um monte de pontinho preto no sacolé. Fala que é frocos. Senhor, o senhor tá vendo que eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu sou apenas um rapaz, um homossexual. Bem, vou fazer a minha parte e vou vender algum sacolé. Porque eu... Eu, sabe o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Eu vou pegar um sacolé aqui que eu fiz, pra experimentar se ficou bom, e vou lá na araja pegar um tempero novo. Sabe o que eu vou fazer? Que eu tô experimentando pra usar. Ah, isso aqui não, isso aqui. Tá, vai lá experimentar, vai que eu vou me deitar. Tô fazendo um sacolé experimental, hein? Ah, que bom. Bora ver, hein? Tomara que dê certo. Só um instantinho. Vamos relaxar. Com as varizes hoje, ó. Para! Caraca, brito. Que isso? Caraca, brito, que susto, brother. Vai para a assada. Ah, vou fazer o que, graças? Tu tem dom pra ser carranca, brother? E tu? Tá vindo aqui pela araja por quê? Esqueceu a chave da porta? Tô com medo da dona Graça. Já acalmou? Relaxa. Relaxa, cara, porque ela fez uma propaganda pra divulgar a sacolé. Tá vendendo pra caramba. Ela nem lembra a marca que tu existe. Graças a Deus, brother. O que que tá fazendo aqui? Eu vim pegar hortelã. Tô experimentando no sacolé novo, porque eu tô fazendo sacolé gourmet. Aí eu vim pegar mais hortelã aqui, que acabou. Brito, quem falou que isso é hortelã? Ué, o Pabro. Da última vez que ele fugiu da cadeia, ele veio visitar a mãe. Aí ele veio com a multa de hortelã, falou assim. Ô, Brito, tu cuida dessa hortelã como se fosse tua vida. Tenho feito isso desde então. Brito, pelo amor de Deus, não encosta nessa hortelã. Sacou? De que, gente? Isso não é hortelã, não. É sim, que é o que o Pabro faró que é. Brito, isso é uma hortelã especial, sacou? Não é pra comer. Sim, esse hortelã não é pra comer, é pra fazer.